Bom, boa tarde a todos em primeiro lugar, a todos os agentes do futebol e principalmente neste momento à comunicação e não só, a todos os outros presentes. Muito obrigado por terem vindo. Agradecer ao Presidente novamente acreditar no meu trabalho, acreditar naquilo que é a minha competência e a competência da minha equipa técnica. Acredito no projeto do Presidente, acredito no Presidente a 100% e acredito no projeto que o Presidente tem para a equipa do Benfica, incluindo a minha equipa técnica e todos os benficistas. Falando de todos os benficistas, quero expressar o seguinte, eu vim para ganhar, estou habituado a ganhar. Mas também vi para unir a nação benficista. É muito importante todos os benficistas perceberem como tem por cima da águia, não é? Um somos todos e um somos todos. Eu vim para o Benfica acreditando como no dia 19 de junho, quando fui apresentado a primeira vez para treinar o Benfica. Venho com a mesma vontade de ganhar. Venho com a mesma convicção que estou num clube que pode proporcionar a qualquer treinador esses objetivos. E, portanto, é isso que neste momento estou determinado e com muita vontade de voltar a ganhar coisas importantes para o Benfica. Eu não vim para o Benfica para me reformar. O Presidente do Benfica ofereceu-me quatro anos de contrato. Eu disse, não quero, Presidente. Eu quero um ano de contrato. Ele disse, um não. Dois pelo menos. Então, ok, Presidente. Então fazemos dois anos de contrato. Eu não vim para o Benfica para melhorar o meu contrato salarial. Vim ganhar muitos dinheiros que eu ganhava no Flamengo. Eu vim para o Benfica porque acredito num projeto. Vim para o Benfica porque acredito nesta nação que tem todas as condições para fazer do Benfica grande. Voltar ao Benfica, ao prestígio internacional que o Benfica teve durante muitos anos. Recuperar esse prestígio internacional é fundamental. Voltarmos a ganhar, quando eu saí daqui, ganhámos todas as competições ou todos os objetivos que havia nos últimos anos para conquistar. É isso que neste momento eu vim para o Benfica com essa convicção, com essa certeza, sabendo que não sou o Salvador, o Salvador vamos ser todos, todos benficistas e toda a estrutura que nos vai envolver. É importante nós pensarmos porque, perdoem-me se eu vou falar de onde cheguei. Eu cheguei de um grande clube também. Cheguei de um grande clube e cheguei de um grande clube que se uniu à volta do seu treinador, da sua equipa e por isso é que ganhámos grandes títulos internacionais. E porque já que estou a falar do Flamengo, quero desagradecer do meu fundo do coração a forma como eles me trataram. A amizade e o amor que eles tiveram por mim. E agora pensem, vocês sabem que o Flamengo tem 50 milhões de adeptos, trocedores, como eles dizem. E eu para vir para o Benfica teve que haver uma causa muito grande. E eu vim, estou cá, para voltar a ganhar. Voltar a ganhar com este presidente e voltar a ganhar com os benficistas todos unidos. É esse o meu propósito, voltar ao Benfica. Ok? Boa tarde a todos e obrigado.